Bom dia meu, boa tarde, que bom dia, boa tarde, já tá quase depois do almoço já, boa tarde, boa tarde Agora sim, muito boa tarde com chiclete na boca, que tá ficando lindo aqui o contraste desse verde dentro da minha boca, o que você acha disso? Eu acho que seu pai já tá na lua E um boa tarde também com agradecimento pra Pruby com esses presentinhos que eu ganhei aqui do Lepicom, muito obrigado, adorei, já estou usando tudo E agora, a intenção desse Snapchat aqui, de boa tarde, tem uma novidade pra vocês, acabei de postar no Twitter, quem não viu vai ficar sabendo aqui agora Acordei com a notícia de que estamos concorrendo, fomos colocados na segunda fase do Prêmio Multishow como música chiclete com química e melhor cantor E ó, eu prometi no Twitter que eu vou bolar vários mutirões de votação e chats também, votando em sub-tag Mas enquanto isso, enquanto eu não posto as datas, os horários dos mutirões e dos chats, vamos votando, gente, já começou, vamos aproveitar as férias e mandar bala Ano passado, nos meus prêmios NIC, a gente concorreu em três categorias e levou a revelação musical porque a gente focou em revelação musical Eu achei que fosse embaralhar Eu achei que fosse fazer uma confusão focar nas três, a gente focou em uma só e levou E esse ano, com a evolução da nossa família, eu acho que a gente consegue levar esses dois se a gente se empenhar, gente Eu acredito na gente, vou postar já já horários e datas de mutirões e chats de votação com tag Mas enquanto isso, vamos votar, vamos com tudo O que? 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 Seja, o que? Opa, tô bem feito, grandma O que? O que? Fala Koba, esse cara, ele é muito legal, eu não sei se você sabe como você influencia as pessoas com coisas boas E a arte, a arte tem uma função de chegar até as pessoas de uma maneira mais fácil, você faz isso Você tem uma galera que me motiva hoje, aí pra onde eu tô, é a galera do My Start E o Koba tá aqui cara, porra Abraço coletivo Vira, vira, vira Agora eu vou te enxergar, é a suga, é a suga, é a suga Só irmão Tá jogando